Eu não estudei Geografia, não. É, eu não duvido. Eu não terminei a escola, não, porra. É sério. Você estudou tem que sair? Até a sexta, sétima, acho, sei lá. Ah, mano, ele já aprendeu tudo que tinha que aprender. O resto era só enrolação agora. Repetição só. Você terminou a escola? Eu terminei. Você terminou? Terminei. Não terminei a faculdade. Faculdade eu saí, faltava um ano. Aí eu parei. Faculdade de publicidade. Eu também. Eu também de publicidade. Caralho, é nóis. Superior incompleto. Dá uma vergonha de marcar isso. Mas não muda nada também. A gente pode trabalhar de publicidade com ou sem, né? Não, não muda nada. Não muda nada. É só mesmo essa pressão social de superior incompleto. Se for pra cadeia... Se for pra cadeia... Imagina mesmo, sétima série, filha da puta. Não, eu chego no carrão lá, a moça... Sétima série, foda-se. Olha o meu carro aqui, filha da puta. Tu fez o quê? ADM? Não, mas estuda, rapaziada. É bom estudar, né? Por que tu parou de estudar? Porque tinha que trabalhar, né? Desgraça. Toma essa. Olha, você jogou água. Não, mas essa, tipo... E eu passei para o outro... Queria comprar tênis. Não, eu era comprar comida mesmo. É, o puta ficou bom. Ajudar a minha mãe. Não é, que climão. Ficou chatão, hein? Ajudar a minha mãe lá. Porque minha mãe é mãe de três, né? Solteira. E eu sou mais velho, então eu tinha que ajudar a coroa, né? Parabéns. Aí trabalhava num farol, de noite na pizzaria. Aí eu falava, não tenho tempo pra estudar. Essa direção de escola não tá me dando nada. Demorava muito. Só dava leite. Ah, eu tomava leite? Tinha, leve leite. Que era... Eu vendia até. Mas quando tu estudava na Bahia ainda? Foi isso? Em São Paulo, pô. Na Bahia eu estudei. Na Bahia eu estudei. Agora quando vim pra São Paulo aí, o bagulho ficou doido aqui, né, parceiro? Não dá, né? Aqui, o bagulho... Aqui que era esse leve leite aí, né? Eu lembro que você não amei. É, o leve leite que era aquele pacotão gigante. Aí tu vendia os leites? Vendia. Maneiro. E os caras zoavam muito porque você tinha ido à Bahia? Caralho. Um dos motivos também de eu ter saído da escola foi isso. Mano, era zoado demais, velho. Sério mesmo? Mas era sotaque? Sotaque. Sotaque, só por ser da Bahia, tudo. Eu não tinha roupa da hora, usava a mesma roupa. Caralho. Era da desgraça por causa do sotaque, então, meu Deus do céu. Eu não gostava nem de abrir a boca na sala. E tu, quando chegou aqui, os caras zoam muito? Não, não. Como é que o sotaque... É, mas o sotaque não é muito forte. Não é porque eu não tenho sotaque de Belém fortão mesmo. O sotaque da Bahia, eu acho que é mais reconhecível, né? Todo mundo já ouviu, conhece. Igual lá, tipo, tem um barulho de... Podre? Fala podre. Ah, essa coisa tá podre. Eu falei uma vez na escola. Meu amigo... Virou podre, né? Olha o podre, chama lá o podre. Falei podre. E as minas que me zoavam, mano. As minas... O podre do rosto. Ou seja... Esse apelido é... Porra, mas que merda. Fez zoado por moleque e é foda. Eu apurro mulher ainda. Aquelas minas zoando tudo na escola. Ela rindo pra caralho. A cara é muito ruim, mano. Mulher não aceita. Eu apanhava. Eu era da quinta série. Os caras doitavam, me batiam só porque eu era baiano, mano. Porra, cara. Me batia, caralho, velho. Os caras me batiam só porque eu era baiano. Aí sim, o rapaziada respeitava o volodum. Um dia eu falei, mano, vou pegar uma faca e vou fazer... Por isso que acontece desgraça, às vezes, sabe? Que os caras são baianos. Tá de... Mano, eu falei, esse cara... Um dia eu vou pegar uma faca, eu vou sair bagaçando. Não vou aguentar, não, né? Imagina, daí você é a notícia que o cara matou um monte de criança porque eu era baiano. Aí eu saí da escola. Falei pra minha mãe assim, eu não volto pra escola mais nunca. E não voltei. Aí eu não vou te dar mais nunca nessa porra. Por causa dessa vez que eu apanhava? Os caras me bateu com cadeira, caralho. Jogava. Ah, mas isso, moleque. Mas os caras não gostaram de baiano mesmo. Na escola Pedro Árvores. No Pedrão. Lá no Carrão. No Carrão. É, parceiro. Caralho, cadeirada, velho. Eu passo porque minha mãe mora lá no bairro ainda. Eu passo lá, os caras estão lá, tudo fodido. É. Gastar 10. Gosta um minuto do seu cu aí. Dá cadeirada nele, irmão. E tu, Marcos, já sofreu muito? A vida já cobrou. Já. Por ter nascido em Santa Catarina? Ter nascido em Santa Catarina, não. Eu sofri por ser gordo. Gordofobia é foda.